O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaif, agradeceu nesta quinta-feira ao zagueiro Thiago Silva pelos oito anos memoráveis na equipe. O dirigente classificou o brasileiro como uma lenda que vai durar para sempre no clube. O contrato do jogador de 35 anos não foi renovado pelo atual campeão francês. No time da capital francesa foram 315 jogos disputados, 293 como capitão. De acordo com meios de comunicação britânicos, Thiago Silva estaria perto de assinar com o Chelsea. Também nesta quinta-feira, o clube londrino anunciou a contratação de outro zagueiro, o francês Malang Sarr, de 21 anos.